O recente concurso de admissão de técnicos tributários e aduaneiros na Autoridade Tributária de Moçambique veio mais uma vez demonstrar a face negra do desemprego no país e a ânsia de muitos jovens encontrarem o primeiro emprego. As vagas eram dirigidas a cidadãos com nível básico e médio. Porém, a time constatou que muitos licenciados e bachareis foram à luta. Mas isso não foi sinônimo de apuramento. Foram 36.028 os candidatos que se acotovelaram e se inscreveram para as 962 vagas na Autoridade Tributária de Moçambique. Destes, apenas 21.778 foram apurados para as provas de conhecimento. 14.250 foram excluídos a nível documental. E os exames, por sua vez, apuraram 3.063 que neste momento fazem as respectivas entrevistas. Ou seja, 18.715 não tiveram resultados satisfatórios. A cidade de Maputo é a que registrou o maior número de candidatos, tendo no total 89 vagas para a área tributária e 26 para a área aduaneira. Mas fizeram exames perto de 7.000. A cidade de Maputo é a que registrou o maior número de candidatos, A cidade de Maputo é a que registrou o maior número de candidatos,